Hoje eu vou ensinar pra vocês como compartilhar a imagem da câmera e o sina com a TV, tá? É rapidinho esse vídeo, não tem mistério, tá? A gente vai fazer um compartilhamento da imagem, tá? Da nossa câmera, porque aí a gente vai poder deixar o celular apagado e a imagem vai ficar aparecendo na televisão sem problema nenhum. Deixa fechado o celular e mesmo assim a imagem vai estar sendo compartilhada com a TV, tá? Eu tenho aqui essa TV Samsung, que ela já é uma TV muito antiga, muito velha, mas é aquele TV que a gente tem pra hoje. Esse celular que eu tô usando aqui é um celular S20 da Samsung e o que eu vou compartilhar vai ser com uma TV Samsung também, tá? A minha câmera já tá ligada, já tá instalada, já tá lá e a gente vai entrar aqui, ó, em configurações, tá? Aí a gente vai descer aqui, ó, em rede, tá? Em rede a gente vai vir aqui, ó, screen mirror que screen mirror é pra compartilhar, é a parte de compartilhamento onde você espelha a tela do seu celular pra TV, tá? Você vai clicar aqui e pronto. Tá vendo que entra nessa parte aqui? Aí agora a gente vai pro celular, que a gente tem que fazer a mesma coisa no celular, tá? Bom, gente, eu tô aqui na tela inicial do meu celular e você vai pegar o seu dedinho aqui, ó, e vai arrastar, tá? Vai descer, tá? Porque a gente quer ver essa parte aqui de configuração, tá? Aqui no meu caso, ó, tem que aparecer pra mim a opção screen mirror, ó. Vamos passar pro lado. Aqui, ó, smart view, tá? Eu teria que clicar aqui, mas se de vocês não tiver aparecendo smart view aqui, o que vocês podem fazer, tá? No meu caso, ó, vocês vêm aqui pro lado, vê se tem, não tem. Tem nada de smart view aqui. Você clica nesse sinalzinho de mais aqui, tá? Clicou no sinalzinho de mais, abre um leque aqui, ó, de dispositivos. Às vezes, pode ser que ele esteja por aqui, tá? Acesso ao celular, sincronizar, captura de tela. Mas aí vocês vão passando aqui, ó, calma aí, ó, multicontrole, que eu não sei nem o que que é isso, tá? Mas às vezes, se ele não aparecer lá, você pode pegar ele e arrastar pra cá. Quer ver? Por exemplo, eu vou pegar, deixa eu ver, esse multicontrole aqui. Aí eu clico nele, seguro, e arrasto pra cá, ó. Eu posso colocar em qualquer lugar aqui que eu quiser, tá vendo? Tá vendo? Aí coloquei aqui, ó. Aí pronto. Antes não tinha o multicontrole. Eu tirei ele daqui de cima e passei pra cá, pra baixo. Aí eu vou clicar em OK. Pronto. Aí agora, quando eu arrasto aqui em cima de novo, calma aí, ó, tem que segurar, gente. Ah, não, calma aí, eu tenho que sair daqui pra vocês poderem ver. Ó, saí, pronto. Aí quando eu arrasto aqui, ó, de novo, aí vai ter a opção multicontrole. Vamos procurar ele só pra vocês verem. Eu só tô dando um exemplo, tá, gente? Vamos lá, que eu não tô vendo. Vamos ver. multicontrole. Aqui, ó, apareceu, viu? Multicontrole. E antes ele não aparecia, porque ele não tava na opção aqui, entendeu? Aí tá. Se você quiser colocar mais alguma coisa, é só você apertar o sinalzinho de mais, tá bom? É só passar pro lado que o sinalzinho de mais vai aparecer. Esse aqui, no meu caso, que é um Samsung, tá, gente? É, vamos lá. Outra coisa. Vamos voltar de novo. Agora a gente vem aqui, já que você já tem o seu Smart View aqui. É, Smart View ou Screen View, tá, gente? Que vai tá escrito aqui. A gente vai clicar em Smart View. Ó, clicamos. Aí ele vai procurar. Ó, TV. Calma aí. Ó, UN50, que essa é a minha TV, tá? Aqui é a TV do vizinho. Então, você tem que saber qual é a sua TV pra você não compartilhar com a TV do vizinho. Ó, eu vou botar em configuração de novo, porque você não tem como compartilhar se você não tiver naquela tela aqui do Smart View, tá? Tem que tá nessa tela aqui de compartilhamento, senão não vai, tá? Ó, vamos em Screen Mirror. Esse aqui, ó, é o UN50JJ, é o modelo da minha TV, tá bom? Então, você tem que sempre saber disso. Quando a TV aparecer aqui, é, você vai saber que é a sua TV e não do vizinho, por exemplo. Porque se eu não soubesse, eu poderia clicar na do vizinho, achando que era minha, entendeu? Então, eu vou clicar aqui. Ó, iniciar. Agora, né, iniciar, tá perguntando. Vou iniciar. Pronto. Lá vai aparecer, ó. Quer ver? Já compartilhou, na mesma hora, tá vendo? Então, a minha tela do meu celular já tá sendo compartilhada. O que é que eu vou fazer? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, ó. Acho que não vai dar certo, mas tudo bem. Vamos tentar, né? Ó, vou abrir minha câmera, tá? Ou pro lado. Calma aí. Vamos lá. Aqui, ó. Achei. Minha câmera. Pronto. Cliquei aqui. No YouSee. Vamos esperar. Vamos pular esse... Essa... Esse comercial aí. Pronto. Agora, eu vou clicar na minha câmera. Abrir. Pronto. Quando abrir a minha câmera, eu posso deitar o celular, tá? Você pode ver que ali, minha câmera tá ao vivo. Se eu deitar o celular, ó, na mesma hora, ela pega a TV toda, tá? Se eu botar virado pra cima, ela vai ficar igual fica no celular, assim, entendeu? Ó. A televisão... A imagem não tá muito boa, tá, gente? Porque eu tô gravando com o meu celular, que é um celular bem velhinho. Gente, só pra ver. Fechou aqui e eu apertei de novo. Mas olha só, só pra vocês verem que quando fecha a tela, vocês vão conseguir mexer com a televisão, com... Faz as suas coisas normal e a tela vai continuar na TV, tá? Sem problema nenhum. A única coisa que fica é essas bordas branca, essas bordas pretas aí em volta da televisão. Isso não tem como tirar, tá? Aí aqui no caso, eu vou fechar a tela, ó. A tela do meu celular já fechou. E ali continua a imagem da câmera, tá bom? Sem travamento, sem nada. Continua perfeito, gente. Aí é a única maneira que eu encontrei da gente poder compartilhar a imagem da câmera com a TV, entendeu? Pelo menos por enquanto. Foi assim com o celular, tá? Ó, aqui fica aparecendo a hora do meu celular normal, tá? E o celular fica fechado. E a câmera lá funcionando de boa na sua televisão, tá? Na sua TV. Pode... Agora se eu abrir, ó. Tá vendo? Eu abri aí aparece aqui. Tá? Ó. É isso aí, gente. Vira na mesma hora. Pronto. Acho que já deu pra vocês verem que tá tudo certo. Agora, pra gente desconectar, é assim. Você vai pegar... Vai vir aqui, ó. Tá vendo que... Ui, calma aí, gente. Que é uma mão só. É complicado, tá? Ó, desculpinha. Vamos sair. Vamos sair aqui da tela, tá? Ó, vamos sair. Pronto. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como a gente vai desconectar. Ó, você vai vir aqui, vai puxar de novo, tá? Vamos vir. Mostrou que a minha TV tá conectada. Aí a gente vai aqui, ó. Cadê passar pro lado? Vamos aqui. No mesmo lugar onde a gente foi antes, tá? Cadê? Aqui, ó. TV UN, que ela tá conectada. A gente vai clicar nela, tá? Pronto. Desconectou. Ó, a minha tela pra lá. Tá vendo? Na mesma hora que você clica em cima, já desconecta. Bom, então eu espero que vocês tenham gostado. É esse o vídeo. Foi curtinho, foi pequenininho. Se vocês gostaram, se vocês conseguiram, deixa aí no comentário. Deixa um likezinho pra eu saber que vocês gostaram do vídeo, tá? E se tiver alguma ideia, deixa aí também que eu leio todos os comentários. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!